Rádio Estúdio Exato, como vocês já podem ver, o público já está chegando, já estamos tendo uma expectativa boa, o dia está bonito e a gente tem a esperança que o lojista saia daqui satisfeito. Mirosão, quantas lojas participando desta queima de estoque? Bem, nós temos 33 estabelecimentos, mais a agroindústria. Além dos estabelecimentos dos lojistas, temos a parte da alimentação também e temos a parte dos brinquedos para as crianças. Então tem atração para todo mundo. Os preços que o pessoal está comercializando aqui são especiais, né? Exatamente, o preço está bem em conta, está bem acessível. Qualquer um que tiver qualquer dinheirinho no bolso, tenho certeza que vai conseguir sair daqui com um bom presentinho para o dia das mães e, enfim, para toda a família. Mirosão, o pessoal que vem para cá a partir de agora já está aberto, até as 10 e vai até que horas a feira? Oficialmente aberto e vamos seguir até as 18 horas. 18 horas o pessoal pode vir aqui, tem praça de alimentação para o pessoal também, pode vir almoçar por aqui, não tem problema, né? Pode, tem a praça de alimentação, vai servir almoço ao meio-dia e também durante a tarde também tem os lanches que serão possíveis também. Vou conversar com a Diana também. Diana, bom dia. Conta para a gente da organização desse evento, vocês trabalharam aí durante a semana para que isso acontecesse. Estão nos na quarta edição, o pessoal tem, o lojista quer participar do evento? Bom dia. Sim, os lojistas que estão hoje frequentando a nossa feira são lojistas que já frequentaram as feiras anteriores e se estão aqui é porque tiveram um bom resultado nas outras edições, né? E a gente está sempre renovando, alguns estão participando pela primeira vez e o nosso intuito é movimentar realmente o comércio para que aquela roupa que está lá do estoque do inverno passado, do verão passado, que ela possa ser comercializada agora e que o lojista tenha o seu estoque movimentado. Então, na verdade, o que está aqui praticamente é uma ponta de estoque dos lojistas, é isso, né? Isso, os lojistas não estão trazendo coleções novas. O que a gente está, o nosso intuito mesmo aqui desta feira é que os lojistas vendam o seu estoque, ainda o verão e o inverno passado, para movimentar e poder, então, comprar e pagar a coleção nova também, né? Para ajudar. Diana, parabéns pela organização e sucesso para o evento. Obrigada. Vou conversar, Niro, faz aquele convite, então, o pessoal que está nos assistindo nas redes sociais, o pessoal que está ouvindo pela rádio também, que venha para cá aproveitar a quarta queima de estoque da CIVI e seus associados. Então, né, como dito pelo Luiz, né, convido a todos, né, da nossa cidade, da nossa região, que venham fazer uma visita, né, na feira, que venham participar dessa promoção, pois, afinal, é um dia diferente, né, então, está aí o convite, né, para que todos possam passar por aí. Um grande abraço a todos. Obrigado, Niro, sucesso, conta com a estúdio sempre aí. Obrigado, Luiz. Valeu, falamos, então, direto aqui da Fema Sun, onde acontece a quarta queima de estoques de Veranópolis, promovida pela CIVI, e você pode vir para cá aproveitar. Tem muita coisa bacana, como foi falado pelo Niro e pela Diana, são 33 lojas que estão por aqui com preços bacanas. Para você que quer aproveitar e comprar o presente de Dia das Mães, é a opção certa, você vem aqui e vai aproveitar boas promoções. Didi Luzato falando das ruas de Veranópolis para a Rádio Estúdio. Tchau, 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 tchau.